E se você chegou até aqui, é porque eu tenho uma mensagem do mundo espiritual pra você. Meu nome é Paissandro de Xangô e hoje eu vou jogar os busos e vamos ver o que os orixás mostram. Presta atenção que essa mensagem é pra você. Vamos lá. Os orixás dizem que você já testou e já comprovou. Para de falar os teus planos antes deles acontecerem. Esse é o teu problema. Quando tu tá feliz, tu fala demais e as pessoas têm inveja de você. Então deixa pra contar os teus planos quando as coisas realmente derem certo. Aí sim, a vida passará a andar. Também energias negativas, especialmente no lugar onde você dorme. Usa incenso de arruda pra atrair uma boa energia e dissipar energia ruim. Logo, logo, coisas boas estão vindo. Segue essas dicas. O salmo pra você refletir é o salmo 91. A cor do dia é o rosa. O número da sorte é o 13. Clique em seguir, deixe um coração pra mim. Axé!